O Hospital Municipal Amélio João da Silva atende a população de Rolim de Moura e região da Zona da Mata. Nos últimos dias, devido à pandemia, alguns servidores acabaram se contaminando. Com isso, foram afastados de suas funções, o que deixou o quadro de servidores desfalcado. Nos últimos dias, aqui no município de Rolim de Moura, a população tem questionado o atendimento aqui no Hospital Municipal. Até circulou pelas redes sociais um vídeo referente a um atendimento aqui, que acabou gerando polêmica aqui na cidade. O prefeito Ado Júlio vai conversar com a gente e vai explicar realmente o que aconteceu nesse dia e o porquê na demora no atendimento aqui no Hospital Municipal. Vamos atrair médicos para vir para cá e vamos solucionar, em definitivo, o problema da saúde de Rolim de Moura, com essa contratação de novos profissionais. E dentro dessa contratação, a gente vai conseguir fazer uma divisão entre o Hospital IUP e funcionar a nossa UPA para poder melhorar o atendimento à população. Fomos criticados, tem um rapaz aí que está indo todo dia no hospital para gravar vídeo, tocar violão em frente ao hospital, botando pressão. Mas eu quero deixar bem claro que nós não trabalhamos sob pressão. Nós vamos trabalhar sob pressão para poder atender a comunidade, não pressão de vontades individual. O nosso objetivo aqui é atender o coletivo, é atender a sociedade num todo e nós estamos trabalhando 16 horas por dia. E se for preciso, trabalhamos diuturnamente para poder solucionar o problema do hospital e abrir a nossa UPA. Isso é um compromisso que nós temos com a população de Rolim de Moura. Segundo o prefeito, ele não vai ficar atendendo o desejo de meia dúzia de pessoas que vieram somente para criticar. Vieram para fazer o mal, para divulgar a cidade de forma negativa na rede social. Nós já estamos tomando providência quanto a isso, porque o cara fez um acampamento em frente ao hospital e está o tempo todo lá perturbando, incomodando e atrapalhando nossos profissionais a trabalhar. Naquele dia nós estávamos com o médico na estrada, viajando, e aí diminuiu o número de médicos no ambulatório. E aquela criança que ele gravou, que ele escancarou o hospital ali, aquela criança já tinha sido atendida duas vezes no mesmo dia, tinha sido medicada. Nosso diretor foi na casa da criança, está fazendo acompanhamento e a criança passa bem. E o cara fez aquele vídeo e colocou, escrachou o nosso hospital a nível de estado em uma situação negativa. Quer dizer, ele está ajudando em que? Ele está ajudando em que? A divulgar matérias tendenciosas, que para mim isso é matéria tendenciosa, que o atendimento foi feito, o acompanhamento está sendo feito, e eu cobro isso do diretor. Conversa com quem está no saguão do hospital e explica, se nós temos três médicos em viagem, nós temos dois médicos em viagem, explica que o atendimento vai demorar um pouco mais, porque o número de profissionais na emergência ficou reduzido devido ao transporte de pacientes para Cacó e Porto Velho. Porque naquele dia nós tivemos problema no hospital. E isso muitas vezes o pessoal que está no saguão não sabe. Então é interessante que a direção conversa, comunica, para que aquele pessoal possa saber que o atendimento vai demorar um pouco mais.